E aí rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana, principalmente para aqueles treteiros de plantão que gosta de estar tretando, é galera, um método insano da gente estar chamando o jato no pé, é, pode ser qualquer aeronave galera, é galera, sem precisar ter centro de operações móveis, sem precisar fazer glitch de GC2F, colocar o jato dentro do Terrorbyte, não precisa mais, obviamente que vai ter um tempo para você pedir a segunda aeronave se você quiser, né, o tempo do mecânico, galera, mas é muito fácil e muito tranquilo de se fazer isso, já está rolando aí um bom tempo este método, tá galera, desde a época aí dos marriage que estava tendo aí com o Terrorbyte, tá, descobriram esse método aí, e olha só, eu estou como presidente do motoclube, então eu vou aposentar, antes eu vou retornar a minha MK2, né, e o que temos que fazer aqui galera, é registrar como chefe do seguro-service, olha só, vou registrar aqui primeiro, tá, e aqui galera, em veículos, vocês podem solicitar qualquer aeronave que vocês tiverem no hangar, vai aparecer do seu lado, ou seja, no seu pé, tá, eu vou mostrar o passo a passo, que é muito simples de se fazer isso aqui, olha só, vamos para valer, agora eu vou solicitar primeiro uma aeronave minha, eu vou solicitar aqui um molotoque, tá galera, um avião, olha só, assim que eu solicitar o molotoque, eu vou lá em chefe, solicito o buzzard, o veículo de chefe, olha só, vou solicitar aqui o molotoque, rapidamente abro o menu de interação, veículos de chefe, solicito o buzzard, imediatamente, o buzzard apareceu na minha frente, é galera, e é só olhar para o lado e, bam, o meu molotoque já está inteiramente do meu lado, poderia ser o Hydra, poderia ser o laser, o avião, o helicóptero, que você quiser, galera, do seu lado, tá, para quem não tem condições aí de fazer o método, né, de colocar uma aeronave dentro do Terrorbyte, né, então, tá aí galera, sem necessidade de fazer esses glitz, agora, eu vou devolver essa aeronave que eu vou demonstrar novamente, galera, olha só, a gente tem que aposentar de chefe para fazer novamente, a não ser que você espere, né, o tempo do mecânico, é, tem esse detalhe aí, que são quatro minutinhos para estar chamando novamente o próximo veículo, ou seja, a aeronave, vou mostrar aqui, olha só, venho em veículos, aeronaves, olha ali embaixo o tempo ali, tá, galera, olha lá, são quatro minutinhos que tem esse tempo de espera, tá bom, então, o que que eu vou fazer, vou dar um pequeno corte aqui, tá, e já volto com vocês, assim que passar esse tempinho aqui, é VaptVupt, tá, galera, olha só, já passou aqui os quatro minutinhos e vamos demonstrar mais uma vez, vamos registrar primeiro como chefe do seguro-service, que eu já tinha aposentado, né, olha só, registro, ok, aperto o menu de interação, venho em veículos e vamos solicitar mais uma aeronave, dessa vez, eu vou solicitar o meu Hidra, exato, qualquer aeronave, tá, galera, olha só, vou solicitar o Hidra, assim que eu solicitar, rapidamente, vem aqui, aqui, ó, em chefe do seguro-service e solicita o Buzzard, o Buzzard vai aparecer na hora, é, galera, e logo em seguida, em fração de segundos, já aparece, BAM, o meu jato no meu pé, do meu lado, insano, muito top, muito bacana, aproveite, porque vale a pena, é, principalmente, se você é aquele treteiro de plantão, tá bom, galera, é, espero que vocês tenham gostado dessa dica, amanhã tem atualização da Rockstar, é, pretendendo aí trazer até o novo veículo, né, galera, é, tá aí, eu acho que será mesmo o outro Dominator, que está lá no evento, tá bom, é, é, então já vai se inscrevendo, ative o sininho das notificações, para vocês não perderem nenhum conteúdo, é, e deixe o seu like, porque é muito importante para o crescimento do canal, e não se esqueçam também, tá, galera, de acessar o link aí do nosso Discord, está bombando, e a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitum Caverna sempre estará trazendo para vocês, obrigado, fiquem com Deus, e até a próxima, rapaziada, valeu demais, galera, tamo junto!